Alô da Ilse Divulgações, menino Estoura nóis, papai Chama Isso é bebê Fico benício, menino Tô off pra disputa, quero ser prioridade Eu quero amor inteiro e eu não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Eu disse vem, vem cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, tá tomando vento Ponto é na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele e tu perde tempo Fazer o amor é fácil, quero ver ter sentimento No balanço da rede, tá tomando vento Ponto é na parede só pra dar Comigo tu viaja com ele e tu perde tempo Fazer o amor é fácil, quero ver ter sentimento Valança, vai, swinga A rocha, menino Isso é bebê Fico benício, venino A vida que não tem a feia Tô off pra disputa, quero ser prioridade Eu quero amor inteiro e eu não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele, vai E fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá, cá E pra gente se amar No balanço da rede, tá tomando vento Com o pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele e tu perde tempo Fazer o amor é fácil, a rocha vai No balanço da rede, tô só tomando vento Com o pé na parede só pra dar Comigo tu viaja com ele e tu perde tempo Fazer o amor é fácil, quero ver Swinga No balanço da rede, tá tomando vento Com o pé na parede só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele e tu perde tempo Fazer o amor é fácil, quero ver ter sentimento Fala",**** Tchau, vai sabe mais Bom piano, café, tá bom Balança, balança Balança, balança Música 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 Música